Sejam muito bem-vindos ao canal BeWater. Hoje eu vou mostrar pra vocês a preparação para o banho de gelo, o Ice Buff. Primeiro eu ir na sauna, né? Eu malhei, fiz alongamento, fui pra sauna, me preparar mentalmente, respirando. Muito importante você respirar oxigenar o seu corpo. E daí, mentalmente mais preparada, eu escolhi o Ice Buff. Estou me preparando aí pra entrar, é muito dolorido, é muito complicado colocar o dedinho aí, realmente parece ser muito congelado. Então esse é o grande desafio do Ice Buff, mas é muito importante você aquecer o seu corpo. Pode ser com qualquer tipo de esporte, no meu caso aí foi musculação, mas você precisa estar bastante oxigenado pra suportar essa carga aí de dor, né? Por que sentir tanta dor? Porque o alívio vem depois. Trust me. O banho gelado é um dos melhores banhos da vida. O canal BeWater é dedicado à meditação guiada pela água. Inclui um banho frio pelo topo da cabeça. É assim a origem da meditação, os tempos da meditação, ela é iniciada por um banho frio pelo topo da cabeça. E essa é a origem do canal BeWater. Então o benefício do banho gelado mais importante é sentido assim no primeiro momento. Eu comecei a prática do banho gelado devido às minhas dores na coluna, eu tenho uma lesão na L1, na L2 e assim... Perfeito. Eu me sinto assim, mais uma vez agora, sem dor nenhuma. Parece que eu tiro assim com a mão. É impressionante os benefícios. A pele fica melhor, os poros ficam mais fechados, tudo fica muito melhor. É muito dolorido, mas os benefícios são sentidos assim. Então esse foi o passo a passo do banho. Primeiro tem que se aquecer, tem que suar, tem que tirar as toxinas do corpo, respirar com consciência, aí dá aquele timbum desafiador. Eu amei. Espero que vocês tenham gostado. Se você se interessa sobre esse assunto, se inscreve no canal, dá like no vídeo, compartilha no grupo de família, com os amigos. Não precisa ser um banho de gelo. Mas você pode começar a partir de hoje a seguir aqui o canal BeWater e aprender a prática da meditação guiada pela água. Começando pelo banho frio pelo topo da cabeça. Tem link aqui na descrição do vídeo explicando mais sobre o canal BeWater. Beijo, até mais.